Olha só pessoal, os vereadores de Rio Preto escolheram ontem os novos integrantes da mesa diretora. Os eleitos estarão aí à frente do Legislativo pelos próximos dois anos. A Polícia Militar e a Guarda Municipal foram chamadas para garantir a ordem na sessão extraordinária da Câmara de Rio Preto. Isso porque com apoiadores de um e outro candidato à presidência do Legislativo, animados mais do que o habitual, um confronto não estava descartado. Pedro Roberto e Paulo Paulera concorriam ao cargo de presidente da casa. O candidato do PRP pediu tempo para que os dois pudessem falar sobre o que os levava a disputar a cadeira. O adversário abriu mão deste tempo e preferiu aguardar a votação em silêncio. Por 12 votos a 5, Paulera foi o escolhido. Vamos trabalhar unidos a partir do dia 1º de janeiro de 2019 para a nossa equidade continuar avançando, acelerando. Mesmo com manifestação contrária aos gritos de ficha suja da plateia, o vencedor ao final da eleição falou na tribuna. Já Pedro Roberto afirmou que o trabalho continua. Infelizmente, a gente poderia participar de um momento novo da política nacional de Rio Preto, mas isso não aconteceu. Parece que nós voltamos um pouco para o passado. Mas vamos continuar lutando. Estou aqui na Câmara fazendo a luta. Vamos continuar fazendo a luta por uma cidade melhor. O restante da mesa diretora ficou composta da seguinte maneira. Como vice-presidente, Fábio Marcondes. Primeira secretária, Karina Caroline. Segundo secretário, Zé da Academia. E Anderson Branco, como terceiro secretário. Para o atual presidente da casa, o cargo tem grande responsabilidade. E deve sempre ser conduzido com moderação e equilíbrio. A gente sempre espera uma mesa diretora presidida por um presidente que tenha essa visão de gestão administrativa e que também conduza tudo de forma transparente, dentro da legalidade, com preocupação com o orçamento do município, com o orçamento da Câmara, e procurar ser o mais democrático possível.